Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula sobre ajustes do WordPress eu trago aí no meu canal várias aulas resolvendo problemas e tem aqui mais um probleminha muito chatinho que acontece sempre que é esse aqui, você vai subir, deixa eu voltar aqui o erro pra você entender você vai subir aqui um plugin no seu site, por exemplo, eu vou pôr aqui o Elementor Pro e aí você selecionou o arquivo, quando você vai fazer o upload do arquivo o que acontece? O site dá uma mensagem falando que ele não tem capacidade que ele não tem memória, ou seja, esse erro aqui na sua tela upload máximo em PHP, o arquivo excede a diretiva então o arquivo excede a base, excede o limite que está então ele excede o máximo como que a gente arruma isso aqui? tem duas, três, quatro, cinco formas de arrumar isso eu vou te ensinar a forma mais simples e rápida pra fazer quando acontece isso aqui, o que ele está falando? está falando assim, olha, o seu WordPress está configurado com limite mínimo de upload por isso que dá esse erro então como é que a gente vai arrumar? Você vai acessar o Cpanion do seu site Marcos, onde eu acesso o Cpanion? Lá na sua hospedagem aí clica em Cpanion, vai abrir estou com o Cpanion aqui de um cliente, você vai pesquisar isso aqui MultiPHP, editor ou MultiPHP deixa eu colocar aqui, MultiPHP então está aqui, MultiPHP Marcos, se eu pesquisar só PHP, vai aparecer? Vai também depende da sua hospedagem, então está aqui MultiPHP editor, você vai clicar aqui vai para esse painel aqui você vai selecionar o domínio ou seja, o domínio é esse aqui então se tiver vários domínios, selecione o domínio correto você vai selecionar, vai abrir esta tela aqui e aqui embaixo a gente tem upload máximo, está em 2M então a gente vai colocar aqui 15M e vai aplicar então pronto, com o êxito, configuração salva com sucesso agora a gente vem aqui no nosso site e dá enter na URL e ele deu ali, link expirou então a gente tem que voltar para o site atualizar o site para recarregar o sistema e tentar de novo aqui enviar o plugin então eu fiz aquele ajuste agora a gente vai testar para ver se realmente ele já passou a funcionar ou se ainda continua com erro olha só, já funcionou agora que funcionou subiu o plugin eu consigo instalar aqui no site do meu cliente o Elementor Pro vou te mostrar aqui a instalação também do Elementor Pro e calma que o vídeo não acabou eu vou te ensinar ali outras formas de resolver vou falar coisas super importantes para você para não cometer erros então fica comigo aqui tá bom? então nesse painel aqui é muito importante aqui eu já vou clicar em ativar ok? é só aguardar aí então fazer a ativação a instalação do plugin o plugin subiu agora que a gente aumentou o limite então pronto já instalou aqui o Elementor Pro agora eu vou te mostrar a ativação do Elementor Pro você vem ali Elementor e vem aqui em licença quando a gente clica em licença vai mostrar desconectado porque não existe uma licença ainda então agora eu conecto em conectar licença e vou instalar a licença aqui da minha revenda ó então tá aqui o painel da revenda do Marcos Bertoletti se você tem interesse no Elementor Pro clica aqui embaixo fala com a minha equipe e pega o Elementor Pro original tá? que é isso aqui ó essa licença então agora ficou ativo com uma licença tá bom? então aqui já está funcionando agora pessoal a gente vai fazer o seguinte eu vou te mostrar outra forma de resolver que pode resolver aí o seu problema então aquele mesmo erro tá? você pode vir aqui e resolver Marcos você colocou 15 qual que é o limite? pessoal o limite é que vai depender muito da sua hospedagem tá? tem pessoas que trabalham ali com 64 120M tá? de máximo de upload tá bom? aqui ó memória do PHP também se der um erro assim na tua tela o arquivo excede a memória do PHP limite da memória e aqui tiver 64 você põe 128M tá bom? vai resolver então dessa forma resolve outra forma de resolver isso aqui ó vou mostrar pra você instalar um plugin que é isso aqui ó wp-upload-size ou seja upload né tamanho de upload você instala ele que tem esse nome aí vem aqui em ferramentas ele vai tá aqui ó tá vendo? então aqui você pode colocar ali o 15M aqui no caso é MB tá? e salvar vai funcionar também eu tinha feito aqui funcionou e eu fui na hospedagem e funcionou então eu tô te mostrando as duas etapas tá bom? pra resolver então agora que eu já resolvi eu não preciso mais desse plugin porque eu fui lá na hospedagem e resolvi dentro da hospedagem então eu exclui esse plugin pra não ficar pesando aqui no site do meu cliente tá bom? deixa eu ver aqui o site se o site tiver no começo já vou atualizar o Elementor Pro ó o site tá no começo então não existe páginas ainda tá? vou atualizar aqui na verdade o Elementor gratuito pronto ó Elementor gratuito foi atualizado com sucesso vai marcar aqui pra gente ver então nunca atualize as ferramentas quando o seu site tá pronto tem uma aula aqui no canal falando como atualizar o Elementor Pro assista essa aula se for o seu caso aí tá? então ó já atualizou agora eu vou atualizar esse Addons do Elementor ok? e também esse outro aqui embaixo pra deixar o site do cliente atualizado beleza? então vamos lá última atualização aqui já acontecendo bem simples prontinho atualizado com sucesso beleza? então se você tinha esse problema através desse vídeo você resolveu me dá aí uma ajudinha que é curtir o vídeo comentar aqui que conseguiu e se inscrever no canal tá bom? agora eu quero falar com você que deseja trabalhar criando sites vendendo sites ganhar dinheiro na internet ou até mesmo apenas criar o site do seu negócio eu tenho um curso completo 100% atualizado um curso novo pessoal tá? na promoção vou te mostrar na tela do meu computador tudo que tem nesse curso completo então vou te mostrar por dentro do curso Elementor Lucrativo perfeito? primeiro o que é o Elementor Lucrativo? é um curso completo de criação e venda de sites se você quer ganhar dinheiro na internet vendendo sites trabalhando na sua casa esse curso é pra você é um curso direto ao ponto em apenas dois dias três dias de aula você já consegue fazer sites e vender sites fechou? Marcos eu só quero criar o site da minha empresa do meu negócio esse curso também é pra você você entra aqui você aprende a criar o seu site profissional tá bom? o que você vai ter dentro do curso? uma licença do Elementor Pro 50 modelos de sites Pro sites complexos dos mais variados segmentos vou te mostrar você vai ter também o módulo de criação de sites e o módulo de venda de sites tá bom? além disso você tem o suporte dentro do curso ok? então começa aqui em boas-vindas aí nós temos o módulo de primeiros passos tipo o que é o site tudo que você precisa pra curar um site no ar tem o módulo do WordPress que é a plataforma então tem aqui as aulas ó temas, idiomas tudo pra você configurar tem aqui uma licença do Elementor Pro pra você você clica aqui solicita nós instalamos pra você tá? aí tem aqui ó site pra agência digital te ensino esse módulo é pra você que vai criar sites pra ganhar dinheiro que vai criar a sua agência esse módulo você faz tá? importação de kit é pra todo mundo aqui você vai aprender a criar um site profissional por um site no ar em 30 minutinhos simples direto ao ponto não tem segredo tá bom? aqui a gente tem a revisão do site no celular no tablet então você cria sites profissionais que funcionam nos dispositivos tá? tem aqui como vender sites todos os canais de venda como aplicar como vender como negociar ok? tudo nesse módulo aqui clientes negociação te mostra ali sites que eu vendi vou adicionar mais modelos aqui mais aulas aqui tem o briefing aqui tem o módulo do contrato te ensina a fazer um contrato ali de serviço de criação de sites tá? tem aqui também os modelos ó então você entra aqui por exemplo eu quero ver os modelos de agência Marcos como é que eu faço? você clica aqui dá play nesse vídeo e você vai ver os modelos de agência Marcos eu quero um modelo de energia solar tem aqui o modelo tá? embaixo da videoaula você vai fazer download do modelo então o que que tem aqui ó deixa eu mostrar tem agência digital marketing digital energia solar eletricista spa salão de beleza de viagens site de limpeza arquiteto design de interiores floricultura nós temos também contabilidade finanças bancos imóveis construtora barbearia cabeleireiro escola de cursos né escola de cursos online escola de cursos físicos também presenciais estruturas metálicas vidraçaria alumínio aluguel de carros olha só a variedade pizzaria lanchonete seguros site para dentista reformas carpinteiro telhados agronegócio site para fazendas plantações site para time de basquete para esportes né site de estética clínica clínica de beleza clínica clínica médica ali também oficina mecânica a gente tem aqui o módulo de backup manutenção de sites e aí continua aqui ó site de time de futebol site para fotógrafo manutenção de piscinas instalação de piscinas reformas videomaker academia escola infantil site de pescaria olha só tem coisas bem diferentes aqui site para igreja tem loja virtual tem loja virtual que está disponível aqui também para você o modelo que é esse modelo aí que a gente está criando também no youtube vai estar aqui para você o modelo para você utilizar site de reboque guincho site imobiliário o pessoal pede muito site para advogado também é um nicho que tem muito que é muito grande tem site para danças também tá tem kit de oftalmologista site para ótica e site para pet shop até cansei beleza então imagina você o trabalho para criar esse treinamento completo passo a passo vídeo aulas aqui tá o material atualizado para você sempre aqui num nível legal para você entender de forma simples ok marcos quanto que é esse curso pessoal eu não vou falar aqui nesse vídeo o preço do curso eu vou deixar o link aqui embaixo tá vai estar lá elemento lucrativo clica lá e dá uma olhada preparei para você uma oferta especial tem alguma dúvida desse curso comenta aqui embaixo ou clica aqui e fala comigo deixa o meu contato aqui contato da minha equipe tá bom então esse treinamento é completo você vai aprender a criar vender sites ou criar o site do seu negócio para você estar na internet e ter mais resultados tá bom então corre lá aproveita essa promoção e eu te vejo aqui dentro do treinamento elemento lucrativo beleza agora sim esse vídeo fica por aqui nos vemos em próximos vídeos aqui do meu canal do youtube forte abraço ah não se esqueça e se inscreva aqui no canal porque tem muita novidade chegando ok então é isso forte abraço sucesso e te vejo dentro do curso fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal